Oi galera do YouTube, a receita de hoje é um recheio de chocolate para rechear bolo, rechear o que você quiser, rechear torta, tudo pessoal. Olha, ficou maravilhoso, olha, eu não sei nem o que falar de tão bom que ficou, olha, um ponto ideal, rendimento super bom, bom para renda esse, então fiquem por aí e roda a vinheta mais linda do YouTube. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Receita em Casa, eu sou o João Pedro e a receita de hoje é um recheio para bolo, um recheio de chocolate top demais, pessoal, muito gostoso mesmo, olha, vocês vão se apaixonar por essa receita como eu sou apaixonado, então se inscreve nesse canal pessoal, porque aqui tem 6 receitas por semana, deixa o like que é muito importante e ativa o sininho que eu já pulei, tá? Comenta aqui embaixo que responda todos os comentários, vamos ali trocar uma ideia, compartilha esse vídeo com os amigos para chegar em pessoas novas, tá bom? E segue a gente nas nossas redes sociais, arroba receita em casa oficial, e os ingredientes vão estar na descrição do vídeo bem especificado, vai ali e confere. Agora, amorzinho, já vem para os nossos ingredientes. Aqui eu tenho uma xícara de chocolate 50%, quatro colheres de sopa de amido de milho, duas caixinhas de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite, duas colheres de sopa de manteiga e 300 gramas de chocolate meio amargo, mas pode ser ao leite também. E 500 ml de leite. Agora, amorzinho, vamos colocar na panela, eu vou mostrar passo a passo como é que faz essa receita maravilhosa. Começa colocando as duas caixinhas de leite condensado, coloca a segunda, coloca o amido de milho e o chocolate 50%. Agora, antes de botar os outros ingredientes, a gente vai misturar para não ficar nenhuma pelotinha, tá bom? Desembolar todo o recheio aqui. Olha, já desembolou bem, ficou bem lisinho mesmo, agora a gente vai colocar os outros ingredientes. Coloca a manteiga, o creme de leite, a outra caixinha de creme de leite e o chocolate, que pode ser meio amargo ou ao leite. O meu é meio amargo. Agora, vou misturar tudo aqui e levar para o fogo. Vem comigo, amorzinho, vamos levar para o nosso fogão lá para fazer esse recheio top demais. Agora, aqui não tem estéreo, por enquanto, é só ir mexendo e fogo de médio para baixo, de preferência uma panela de fundo grosso, que nem eu sempre recomendo, né, pessoal? E vamos sempre mexendo até derreter a manteiga, derreter o chocolate aqui, tá? Eu espero sempre derreter bem o chocolate, a manteiga e agora eu coloco o leite. E daí sigo misturando bem e depois eu mostro aquele ponto maravilhoso para vocês, tá bom? Depois de começar a ferver ali, levantar as borbolhas, mexe mais três minutinhos com fogo aceso e tá pronto. Só reservar em uma travessa. Já tá quase na hora de tirar, já marquei os três minutos, aqui tá quase fechando, mas olha a textura, pessoal, o ponto, não, que recheio maravilhoso, não. Vocês têm que fazer na casa de vocês e comentar aqui comigo, comentar nos comentários, me chamar no Instagram, lá, e em tudo que é rede social que eu tô em todas também. A gente também tá no Facebook, né, já aproveitando, né, fazer propaganda, né, Marzinho? Aham, vamos lá. Temos uma página lá, então segue a gente lá também. Já fechou os três minutinhos, agora eu vou desligar o fogo e vamos levar para reservar em uma travessa. E olha só a cremosidade. Não, que recheio, pessoal. É maravilhoso, olha só. Meu Deus do céu. E agora, com plástico filme ou um saco plástico, pode ser também. A gente vai aderir bem, pode deixar ele bem floxinho, assim, ó, para grudar bem, para não pegar película. Daí reserve na geladeira ou até fora, daí vai demorar um pouquinho mais para esfriar, depende da pressa de vocês, tá bom? Eu não vou levantar porque está muito quente, mas daqui um, sei lá, umas quatro, não, na geladeira umas duas horas esfria, né, amor? Ah, com certeza. Tá, daqui duas horas a gente volta, um segundinho, tá? Já esfriou a nossa recheira de chocolate, pessoal, agora vamos ver se ficou bom mesmo. Ficou toda aquela propaganda que eu fiz, pessoal. Mostra aqui, amor, mostra aqui, que eu não gosto de propaganda, eu gosto de negócio bem feito, e ficou bom mesmo. Olha só, olha aqui, meu Deus, olha só. Top, né? Dá para rechear um bolo, né? Olha só. Delícia. Olha aqui, aqui, olha só, olha isso aqui. Meu Deus. Que recheio maravilhoso. E vocês viram o rendimento, né? Rendeu essa travessa aqui, ela tem uns dois litros e pouco, acho que é dois litros e meio, eu acho, dois litros, é dois litros. Vamos ficar por dois litros, tirar por baixo. olha o rendimento, olha o rendimento, Olha só, que lindeza. Deixa eu provar, ver se ficou bom, né? Pegar uma colherada bem generosa, vem comigo, amor. Deixa eu ver, deixa eu ver. Que delícia, pessoal. Não, não repuna. Olha, maravilhoso, olha. Ai, Jesus, chega até a se inspirar aqui. Recheio muito top, muito fácil de fazer, só faço para o aniversário, para qualquer coisa, dá para encher tudo com esse recheio. Muito obrigado pela presença, e paciência de todos em mais esse vídeo. Um grande abraço a todos, e fiquem com Deus. Tchau! 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 Tchau!